Olha, uma piranha! Quer ver? Uma sereia! Qual é, mané? Uma sereia de verdade! Ela vai cantar pra gente! Ué, que bom! Vamos ver! Aê! Canta pra mim aquela música! Qual é, meu não? Você quer que eu conte... Ih, ela que é a Mariana, mané! Você quer que eu conte o Leon Flasco? Porra, manda aí então, mané! Foda-se! Toma aí! Não! Oh! Eu fui presa! Eu estou flutuando no meio dessa jaula de preda! Me ajude-me! Meu Deus, ela me deu coroa! Estou muito linda, mané! Uou! Uou! Estou virando com o poder da amizade! Meu Deus, eu virei um peixe! Orochim, me beija! Caralho, eu virei um... Caralho, você virou uma peixa, mané! Puta que o pariu só funciona com alguns humanos! Os humanos sensualizados pro... Vem!